Barcelona ainda Muitas coisas que você pode mostrar então Muitos vídeos serão gravados nesse lugar E muitos programas serão feitos em Barcelona Estamos aqui um dia só Essa é a praça dos leões Tem 10 mil leões de metal aqui E aqui tem vários leões de asas Esse é gigantesco, não dá você ter noção É gigantesco, o cabelo não capta Ontem rolou um show Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito um show Apresentado o show e trocado de robô 8 vezes? Pois ontem rolou o show de novo Só que meu chefe falou Vou desafiar você Você disse que sabe Anyway, me desafiou Falou, quero que você faça de novo Só que dessa vez Natasha Trocando de roupa 8 vezes Meu amor Natasha trocou de roupa 8 vezes Rolou Vários looks E aí eu vou estar postando as shorts pra vocês Meu amor, que ficou babado e confusão Ficou incrível o looks de chorar O Brasil caiu, o Brasil parou Parou pra Carminha, parou a Odete Rodman O Brasil parou pra Natasha ontem Trocando de look 8 vezes Em um único show É incrível Eu vou subir lá no leão agora E vou lá E daí vou tirar umas fotos no leão Que eu não sou obrigada Eu já falei que eu não sou obrigada Imagina, tem 8 leões aqui Eu não vou subir no leão Jura né meu amor? Cê jura Vou até levar um pra casa se bobear Que eu sou dessas Tchau 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 Tchau